Cidadania 23 Cidadania 23 Cidadania é respeito ao seu direito, ao seu dever É promover o bom direito e sendo bom queremos bis Cidadania é ter ciência e ter ciência é saber Cidadania é viver bem, é fazer bem, é ser feliz Nova cultura, nossa mania, não cabe medo, receio nem timidez A luta é por cidadania Cidadania 23 Nova cultura, nossa mania, não cabe medo, receio nem timidez A luta é por cidadania Cidadania 23 Cidadania é respeito ao seu direito, ao seu dever É promover o bom direito e sendo bom será a raiz De uma grande sociedade, a sociedade do saber Que saberá fazer o bem, não importa quem pra ser feliz Nova cultura, nossa mania, não cabe medo, receio nem timidez A luta é por cidadania Cidadania 23 Nova cultura, nossa mania, não cabe medo, receio nem timidez A luta é por cidadania Cidadania 23 Cidadania para mim, cidadania pra você Cidadania para na cidadania 23 Cidadania para mim, cidadania pra você Cidadania para na cidadania 23 Cidadania para mim, cidadania pra você, cidadania para na Cidadania 23.